Fala galera do Youtube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo um vídeo com mais spoilers da Outer Sphere. Basicamente tem muitas cartas interessantes que saíram aí nos últimos dias, né? Eu demorei um pouco porque eu não estive passando muito bem de saúde, né? Porque esses probleminhas, tipo virose, né? Então assim, é chato, mas você sabe que passa, né? Tanto que até hoje eu faltei no trampo, foi mó zoado aí. Mas enfim, agora eu consegui ter tempo pra fazer, já estou mais hidratado, mais recuperado aí. E aí, vamos pras cartas de onde a gente parou aí. Só fechando aí a análise da Vengeful Radiance, eu acho que ela pode ser útil, tá? Mas não do jeito que eu falei, porque eu vi Summit e Summit Tenko e não tinha muitas situações aí que eu acharia ela com um bom setup. Mas tudo bem, você pode trocar um follower grande, curar ele e limpar o resto da mesa, mas... Me parece lento e um péssimo top deck em muitos casos, então... É uma carta que pode ser útil, tá? Eu acho que ela pode ser útil, mas nem de longe é a maravilha que eu vendi, tá? Zealot of Truth. Bom, aqui a gente tem um arquétipo Budget, né? De Spell Boost, ou a gente tem também suporte pra aquele arquétipo Ryo. Mid-range Ryo, né? De Spell Boost. Se desce o Ryo, toda vez que você top deckar, você vai top deckar os seus Alberts a zero. Então, imagina, você desceu o Ryo no Session, no 8 você compra uma porrada de cartas aí, né? Pega Fate Sand, aquela outra carta que enche a tua mão e localiza esses três Storms aí. Você pode fazer isso com uma Desponente Quimera junto. Então a gente tem capacidade aí de finishing nesse deck agora. E esses Storms vão ajudar muito no setup aí, né? Eu, assim, apesar de eu não gostar de finishers tão, assim, Storms, por exemplo, alguns são muito opressivos. Nesse caso, acho que tá bom porque a gente tem Rune sendo extremamente opressivo com dano direto, né? Então, assim, é legal ver aí um finishing que possibilita a counterplay, né? Então, isso aqui é parado por Warden. Então, é o tipo de finisher que eu gosto, tá? Eu acho que é um finisher bom. Não atravessa Warden, não é dano direto, nem nada. Então, esse Storm aqui tá legal. Ah, é meio Albert. Sim, é meio Albert, mas pensa bem. No Rotation a gente não tem a Coruja, tá? Então, não vai ser tão problemático assim. Agora, no Unlimited o D-Shift pode ganhar um reforço com essa carta aqui. Ninguém tá percebendo isso aí, né? Então, ele bater 9 no mesmo turno que você desce o D-Shift pode ser complicado, né? Mas você desce os 3, D-Shift, né? No primeiro turno você bateu 9, no outro você bate mais 9. Vai deixar um pouquinho mais consistente aí o D-Shift, né? Talvez você prefira jogar eles no lugar de Flame Destroyer, por exemplo, né? Vamos lá. Novice Enchantress. Ou você pode jogar todos também, mas enfim. Novice Enchantress. 4 Manas Fanfare. Puta King Enchantment into your hand. King Enchantment. King Enchantment. O que é King Enchantment? King Enchantment. Nesse caso é Enchantment, né? Bom, King. Vamos buscar um King aí. É, não foi muito bem sucedida a minha busca, né? King Enchantment. Porque isso está no Rotation. A gente tem que pôr no Unlimited também. Agora a gente vai achar King Enchantment. 2 Manas mais 2 mais 0 to a Aliad Follower. Então ela é uma 4 Manas. 4, 3. Que te dá um buff pra mão. Budgetão, né? Budgetão aí. No Take-Two vai ser legal, mas de resto... Nada demais aí. Zealot of Destruction. Destroy Analyzed Portal, Craft Follower, or an Amulet without Countdowns. Summon Analyzing Artifact. Você destrói um aliado, né? Destrói um follower aliado, ou um amuleto aliado. Se você descer coisas que não podem ser destruídas, basicamente você dá uma cheatada na condição. E você sumona um Analyzing Artifact. 5 Mana, 4, 5. Que sumona um 1 Mana, 2, 1. Compre uma carta. Meio meh, né? Meio fracão. Zealot of Desdain. Zealot of Desdain. Fanfare, randomicamente causam de dano em um área de follower. E... Em um enemy follower. Essa pode jogar, tá? Essa pode jogar porque você pode combiná-la junto com o... É o Dice Poe, ou o Servant. É o Servant. Você pode combinar com o Servant of Desdain, tá? Torno 4, você desce as duas. Já garante uma compra de duas cartas aí. Se você souber acertar, né? Você vai ter um... Geralmente o deck é meio board-cêntrico, né? É meio flood, assim, de Dragon. Mas... Não é tão difícil você setar a mesa pra ter um follower só lá, né? Tipo, você pode descer a ligar o miê, sabe? Então, é... Ela deve jogar, sim. Ela deve jogar. Deve surgir outra vez um Dragon mais puro Desdain, né? E... Ela deve dar uma entortada no package aí. Vamos ver o que vão tirar. Porque o package de Desdain é muito bom, né? A não ser a Storm. Assim, pra qualquer arquétipo. No caso dela, ela pode... Ela é um ativador, né? Ela é um ativador que causa dano no inimigo também, né? Num enemy follower. Isso é bom pra caramba, né? Saiu na hora certa, né? Essa carta. Justamente quando o PDK rotacionou. Porque ela seria bem zoadinha de enfrentar com o PDK, né? Aqui a gente tem uma carta muito forte pra portal. Destructive Pleasure. Destrói an allied Portalcraft Faller or allied or amulet without countdown e cause 4 de dano no enemy Faller. Vamos lá. 1 mana. Destruo alguma coisa e causo 4 de dano. 1 mana, 4 de dano. 1. Então, assim. É bem forte o efeito. Tem o drawback? Tem o drawback. O drawback é pior do que o drawback do Desdain? Do removal de Desdain? É. É pior, tá? É pior do que o... É o mesmo drawback que o Soul Conversion, por exemplo. Tá? Então a gente pega uma carta aí que... Você pega Concentration, custaria 3. Comprar 2 cartas. Você pega o... Como é que é o nome agora? Eu esqueci o nome da carta. Mas enfim. Comprar 2 cartas e tal. E você pega também 3 de mana, 4 de dano. É meio zoado, mas... Não é tão forte, né? Tem removals mais fortes aí pro 3 de mana. Então, assim. Ela um pouquinho... Seria um pouquinho... Understated no efeito dela. Por causa só os 4 de dano. Calculando. Fazendo essa conta aí, né? De ser uma carta que sacrifica algo, né? O sacrifício de algo ter esse valor de redutor de custo 2, né? Soul Conversion. Lembrei da carta de novo. Então, assim. Soul Conversion mostra que geralmente a redução pra efeito de destruição é 2. Só que aqui a gente tá falando de uma classe... Tudo bem. Shadow também se vale disso. Mas a gente tá falando de uma classe que pode não ter destruição, né? Então... E nesse caso é uma carta de tempo e não de valor. Então você pode, por exemplo, descer uma mesa cheia de Ruquinas e começar a metralhar dano na mesa inimiga. Isso é mais forte, né? Então, assim. Tem potencial pra ser até mais forte que Soul Conversion, tá? Se a gente tiver mais alguma carta que dê a aura que a Ruquina dá, tá? Se a gente tiver mais alguma coisa que seja suporte pra Destruction, né? Que tenha esse lance de, assim... Ou dá essa propriedade pra outros, ou mesmo tem essa propriedade e joga no deck da Lixena. Quanto mais cartas não destrutíveis, né? Indestrutíveis você tiver pra cheitar isso daqui, mais essa carta vai encontrar jogo, tá? Só a play dela de Ruquina mais ela já é muito forte, tá? É bem interessante. Você põe um corpo na mesa e dispara com ela. Você pode disparar em um turno duas dela, né? Isso geralmente vai limpar a maior parte das coisas. Então, assim, é interessante. Você pode, por exemplo, descer um Puppet e usar essa carta aqui, né? Vai te usar um de mana aí pra limpar alguma coisa, tirar alguma coisa da frente, por exemplo. Então, é forte. É bem forte essa carta. Mas, é claro, a gente precisaria de mais uma ou duas cartas aí que tivessem essa aura de Destrói, mas não destrói, tá? Aí, realmente, essa carta ficaria bem forte. Por enquanto, ela é uma peça do Controle Lixena, com certeza, tá? Mas não é tão potente assim, porque a gente não tem uma consistência de followers indestrutíveis ainda. Mario Netboy, 2 mana 2, 2, enhance 5, evolui esse follower e põe um Puppet na sua mão. Vamos lá. 2 mana 2, 2, sem tag, sem nada, sem summonar Puppet, sem nada. Enhance 5, é uma 4-4 Rush que summona um Puppet. Pode jogar? Pode. Mas a gente tem coisa melhor? Tem, tá? Então, eu acho que não deve rolar. Assim, apesar de gerar um Puppet, a gente tem coisas melhores aí pra pôr no 5. Talvez quando a espinara rotacionar, a gente vai analisar entre ele e Nicolas, por exemplo. Interdimensional Invasion. Bana um enemy follower com 4 de defesa ou menos. Randomicamente, coloque um card de artefato do seu deck na sua mão. Se a ressonância estiver ativa pra você, coloque 2 cards no lugar. O deck que geralmente se valeria disso seria o Artefact. Mas... Por que o Artefact quer um banish de 4 de defesa ou menos por 4 de mana? Ah, puxa um Artefact do deck. Puxa. Mas... Pode puxar 2. Pode? Não sei. Não me parece tão fantástico o suporte pro Artefact. Pode até jogar, mas... Sei lá. Parece muito mais um tech do que uma carta pra entrar na curva. E aqui a gente tem a primeira lendária aí, né? Das 3 que foram reveladas. Hoje. Entre hoje e ontem, eu acho. Ou hoje mesmo. Acho que foi tudo hoje. Crimson Rose Queen. Já todo mundo já imaginava que fosse pra Bludge, né? Uma vez que a Medusa vai pra Rooney, ela seria de Bludge, né? Já que a... Como a Medusa não foi pra Portal, então já sabia que ela era a Rooney. Porque afinal, marrou o Shojo, né? Garota mágica. Meio óbvio o negócio. 8 mana 6, 6. Wars de Fanfare. Transforme todas as cartas que originalmente custassem 2 ou menos. Cartas de Bloodcraft, se eu não me engano aqui, tá? Isso eu acho que foi... Já foi corrigido. Que custe 2 ou menos na sua mão. E em Crimson Burst. Então, basicamente, você pega todas aquelas cartas de 2 ou menos, transforma em Crimson Burst. Tá com cheiro de uma carta que a gente já conhece isso aqui, né? Exatamente. Silver Blade Golem, tá? O Bludge compra bastante também. O Upside é aquela cura, tá? Ela cura, mas não tem aquela sinergia com o Earth Sigils, que, por exemplo, compra cartas, né? Ela é mais fácil de setar do que o Silver Blade Golem, tá? Porque é muito mais fácil você ter cartas de custo 2 ou menos em Blood, já que tem muitas boas, né? Do que você ter gerado o Sirgils, né? Os Sirgils, às vezes, demandam um Tempolose, alguma coisa assim pra você gerá-los, guardá-los, enfim. No caso dela, não. No caso dela, você pode descartar aquele early game que ficou lá na sua mão, né? E gerar essas Crimson Burst. Mas, por exemplo, o que você pode usar aqui... O que é interessante, se você tiver com a vida baixa, né? Ela é o Orge, e essa Crimson Burst, comparativamente a uma Clown, não vai causar dano em você. Então, às vezes, você teria o Lethal com a Clown, mas não se mataria, e você faz com que esse Lethal não te mate mais. Tudo bem, é uma carta de turno 8, faz nada. Ou seja, turno 9, você finaliza se você juntar o tanto de dano suficiente. É meio lento pro meta atual, tá? Então, assim, enquanto a gente tiver Dark Fist Blood, enquanto a gente tiver Mistério, a gente tiver essas coisas todas, muito provavelmente essa carta não vai jogar tanto assim. A gente tem Arcos, por exemplo, né? O 10 do Arcos é forte, o 10 do Mistério é forte. Essa é uma carta de finalização, em teoria, no custo 9, mas a gente tem Dark Fist Bat, né? A gente tem Dragon jogando Poseidon na mesa e te estormando com as Idarrakas bem antes disso. Então, assim, sem nada mudar, esse deck não vai ser mais forte do que Dark Fist Blood. Vai ser uma variante interessante, pode... Esse é o começo de um Control Bludge, tá? Isso aqui é um Finisher pra Control Bludge. O problema é que Control Bludge tem que controlar mais, melhor, tem que se salvar de One Turn Kills direto na face, né? Então, tem algumas etapas ainda pro Control Bludge virar uma realidade, mas essa é uma boa peça, esse é um bom início, tá? Porque, inclusive, pode ser carta de comeback isso daqui, você causa 3 de dano e restaura 2 de defesa. Então, além de você burnar o seu oponente, você pode destruir a mesa dele inteira no próximo turno e se curar. Então, por exemplo, a gente pode... Eu vejo um Control Bludge funcionando em que você tenha ela como Finisher e um outro Finisher, né? Porque aí ela pode, por exemplo, trabalhar como uma seguradora de jogo, né? Ela tanca um Storm, depois no próximo turno você remove tudo que o oponente tem e se cura, e aí você tem um outro Finisher, tá? Pode ser algo assim também. Mas, por enquanto, ainda faltam peças. O Finisher alternativo, falta alguma proteção de dano, né? Porque, geralmente, os decks de Blood perdem os followers muito rápido, muito fácil. O dano direto também, eles, geralmente, ajudam os decks que causam dano direto. Então, tá um pouquinho cedo pra achar essa carta tão legal assim, tá? Mas, é uma carta boa. É uma boa peça pra um arquétipo que eu acho que no futuro vai dar mais liga. Por enquanto, o Dark Feast Blood é o deck titular de Blood. Agora, a segunda lendária. Só aumentando pra ver a arte aí, tá? Uma arte que já circulou na internet, né? Tem a página do Artista no Pix, se eu não me engano. Aqui, o Tolkien dela, tá? Também é uma arte bem legal, bem bonita. É uma personagem bem charmosa, né? O pessoal gosta muito do design dela. Muito bonita mesmo. E aqui a gente tem a Pascal, né? Maiden of the Forest. Basicamente, como eu previ, né? Ela ia ser de Forest, mas ela não ia ser o que eu achei que ela seria. Seria um buff, um debuff, né? Basicamente, o que ela é aqui? 6 mana, 4, 5 no final do seu turno. No final do seu turno, tá? Não é no começo. É no final do seu turno. Duplique o ataque e a defesa dos seus followers, se pelo menos 4 cartas foram jogadas nesse turno. Então, remova esse efeito. Então, basicamente, isso não pode acontecer de novo, tá? Você desce uma Pascal e o efeito acontece uma vez. Não é efeito de líder, não tem esse negócio de não stackable. Então, você pode fazer isso com a Pascal. Pode comprar uma outra Pascal e fazer de novo. Você pode comprar uma outra Pascal e fazer de novo, tá? Ok? É um efeito dela, não é efeito de líder. Então, eu tenho o drawback também de ela ter que estar na mesa. Então, se você descer ela na mesa para completar a condição no próximo turno, muito provavelmente não vai acontecer. Ela vai ser removida, né? Você vai ter as 4 cartas. Então, você geralmente tem que casar o turno que ela desce com o turno que você completa a condição dela, tá? Agora, isso se parece com o quê? Vamos pensar, por exemplo, qual que é a situação mais fácil, né? Desse deck aí e tal. Pascal, B ou B ou A0, né? E mais alguma carta A1, por exemplo. Vamos supor, no turno 7. A gente desce aquela que é a Tia, a Tia, a Cristal Tia e a outra é a Cristal Weave. É, a Cristal Weave A1, por exemplo, de custo. Vamos supor que eu consiga fazer aquele combustão lá e tal. Aí, B ou B ou B ou a Cristal Weave. Gastei 7 ou 8 manas. Vamos supor, depende da sua sorte ao reduzir os Bails. Só um detalhe, tá? Dá para você fazer a curva terminar nos Bails, porque a Pascal, né? Ela é turno 6, então você faz com que sempre as suas tutoras puxem os Bails, tá? Isso pode fazer com que eles fiquem a 0 mais consistentemente. E depois, a próxima, né? Se você tiver comprado o Bail desde o começo do jogo, ela pode puxar a própria Pascal. Pode ser um deck com condição alternativa de vitória com o Yggdrasil e ela, tá? Porque são duas condições, uma passiva e uma ultrativa. Mas eu acho que a mana 6 fica muito pesada se você fizer isso. Eu vou testar as duas builds, mas eu acho que uma build orientada para a Pascal é a melhor. Tá, voltando para a situação que eu falei. A gente desce ela, Bail, Bail, Crystal Weave. O que a gente vai ter na mesa? A gente vai ter 8, 10, 8, 8, Ward, 8, 8, Ward e 8, 8. Isso não te lembra alguma coisa? Vamos pensar, vamos puxar lá atrás. Puxar lá atrás, umas duas expansões rotacionadas para trás. Tinha uma certa carta de Rune, que descia também um monte de coisa na mesa. Forte pra caramba. Ginger. Exatamente, Ginger Rune. Então assim, ela é a Ginger de Forge, tá? Ela é aquela carta que não vai te finalizar. Ela não é aquele finisher de ativo. É um finisher passivo. Ele faz o seu oponente desistir. Se você estiver começando e você fizer isso contra um Raven e ele não tiver Tempest Purge, ele dá com o Seed. Dificilmente ele vai tirar isso da mesa. O Arcus Shadow, por exemplo, isso vai chegar antes do Arcus. Então a gente tem aí um Ginger Forge. Como é que você monta a Ginger? Você monta a Ginger com uma porrada de Followers que compram cartas, tá? No caso do... Foi mal. No caso do Ginger Rune, você colocava principalmente Wards, compra e tinha que ser Follower porque você usava o Grimor, que era uma carta que comprava e descartava Spells, tá? Então, nesse caso, o Forge pode usar um Spell de Board Clear sem problema. Ela não tem esse lance de varrer as Spells. Mas a gente precisa de muito Draw. A gente tem um cenário que a Vênus foi embora. A Vênus vai rotacionar. Ela diz Star Forged Legends. Quando essa carta entrar, a Vênus não vai estar mais aí. Mas o que você tem que fazer? Muito Draw. Muitos Wards. Era uma coisa que o Ginger Rune fazia. Eu colocava Hector, colocava aquele Leão lá de 6 de Mana, 4 ou 5, que ele bufava quando era atacado. Então, assim, você vai colocar Ward e Draw, né? Como um deck todo deck combo faz. Mas, especialmente nesse caso, por ser um Conceed, um Finisher de Conceed, você tem que ter o próximo turno do oponente fraco demais pra tirar a sua condição de vitória. Então, não é uma condição de vitória ativa. Então, ela tem que entrar antes ainda, tá? Você tem que ter mais pressa do que nos decks com Ig Brasil. Porque, basicamente, você vai passar o turno e o seu oponente vai conceder. Se você passar o turno e ele tiver uma Thames Purge, não vai conceder. E num deck que a gente não tem outras cartas de custo zero overstated, vamos imaginar. Pascal, Bale, Bale, Crystal Weave. Thames Purge. Pascal, Fairy, Fairy, Fairy. A gente vai ter 8, 10, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, assim, talvez ele tenha que fazer uma Purge de novo, né? Mas ele não morre com certeza se ele deixar aquela mesma do jeito que tá. Ele pode se livrar das 2, 2, descer um Ward e segue o jogo, tá? É claro, você não tem mais Elefante também pra passar direto na Face. Mas você pode tentar tirar esse Ward de alguma forma, né? Você tem... Você tem cartas que removem isso, né? Você tem Barrage, você pode ter os Falcons com Evo Point. Ela não é Evo Hungry, tá? Então ela não vai mexer naquele equilíbrio que a gente tem de early game. A gente tem Rhyne, a gente tem Falconer, a gente tem Meteora. Todas como cartas de Evo, né? Que servem pra controlar. Então o legal é que ela não precisa do Evo. Então ela é um excelente top deck, tá? Porque ela mesma vai ser 8, 10 na maior parte das vezes. Então isso é interessante. O problema é... Você tem poucos wards baratos. O que eu tentaria fazer? Eu tentaria achar nessa expansão wards baratos, tá? Pra poder colocar, pra poder tankar um finisher numa segunda Pascal, por exemplo. Eu colocaria cartas como Sutera, porque elas compram cartas. E o lance é, sai com no deck. Mais rápido que você conseguir. Então Meteora e Sutera. Eu deixaria a mana 4 com as duas. Porque a Sutera, independentemente do ponto de Evo, ela compra, tá? E de quebra você tem um tech contra boards, né? Assim, decks board-cêntricos. Então eu faria essa build muito mais fechada em wards baratos. Draw. E a Pascal mesmo, como aquele finisher maior do deck aí. A gente pode tentar ter um plano de contingência com o Horror? Pode, mas isso fere a consistência de compra dos bails. Então eu não colocaria, tá? Surge um novo arquétipo de Forest, tá? É um Consig Forest, é um Ginger Forest, é um Pascal Forest, né? Que tem esse finisher... Passivo, né? Ele fala pro oponente. E aí? Consegue lidar com essa mesa? Não? Então consige, né? Não é diferente da Eggdrasil. Simplesmente ela vai lá, desce, estoura você e acabou. Então é um Ginger Forest, na prática, né? Bem interessante. Gostei de ter isso especialmente em Forest. Eu nunca joguei com a Ginger porque eu não tinha a Ginger, né? Mas imagino que pra você que jogou de Ginger Rune, deve ser mais ou menos o mesmo jeito de jogar. Bonny Buffalo, 2 Mana 2, 2, Enhance, Ganha Last World, Sumona 2 Esqueletos. É, meh. Nada muito fantástico aqui. Ah, aqui a gente tem o marcador do Ektar, né? Então vamos ver o Ektar primeiro. Ektar, Holy Knight Ektar. E talvez seja uma das cartas mais preguiçosas em termos de design aqui que a gente tenha, né? Porque, basicamente, quantas cartas a gente tem agora que por set de mana buffam tudo? Ektar, o original, esse Ektar, e o Nelys, sabe? Acho que deu, né? Então, mesmo status, mesma coisa. Ó, basicamente a carta é igual. Esse efeito todo é igual, tá? A única coisa que muda é se você tem pelo menos 9 Shadows, Sumone 2 Holy Riders. Percebam que não é necromancia, tá? Não tem a tag de necromancia aqui. Ou seja, essas Shadows não são gastas. Então, diferentemente do Ektar original, né? Que a gente tem que... Ele pode ser uma ferramenta de control, rushando a coisa toda, né? Mas ele precisaria, né? Farmar novas Shadows pra conseguir fazer isso várias vezes. Porque ele gasta, por exemplo, no Unlimited ele gasta 12 Shadows pra encher o board e limpar tudo. Nesse caso ele gasta 9. Mas ele não gasta. Então você tem que ter 9. Dá até pra jogar num pet purgatório e Raven, né? Fazendo uma piada aí de mau gosto. Que nunca vai rolar, mas... O legal é que ele guarda Shadows. Ou seja, atingir 9 Shadows é como se fosse Overflow. Eu atingi, não sai mais. Todo Ektar vai usar uma mesa inteira pra limpar. E aí, em comparação com o outro Ektar, né? Com o Ektar Jean-Limited, ele é menos versátil. Como o Ektar nerfado era, né? De 8 de necromancia pra gerar 2 Zombies. Só que o ponto é o seguinte. Ele gera os 2 Holy Riders, né? Aliás, ele não vai pegar a mesa inteira, né? Ele vai dar os 2 Holy Riders e mais alguma coisa que você descer. Então, aquela jogada casada que você usava quando o Ektar não tinha Shadows suficientes. Você vai usar bastante aqui. E desce um Drop 2 junto com ele pra melhorar esse Clear seu. Então, na prática, a gente desce 7 mana, 5-5. Que desce Holy Riders que vão ficar 3-2 Rush. Ou seja, se você quer tirar algo da mesa, você usa os Holy Riders. Ou, eventualmente, aquela minazinha 0-2 Bane, você pode usar também, tá? Embora... Mas, enfim. Não acho que a 0-2 Bane vai ganhar jogo por causa do Ektar, tá? É meio... É uma carta que, assim, é só legal se você compra o Ektar. Eu não gosto muito disso. Mas é claro que ela foi feita pra ser jogada com o Ektar, né? Ela vai lá e limpa alguma coisa grande. Então, assim... Funfair. Se você tiver pelo menos as 9 Shadows, sumore os 2 Holy Riders. É pior do que o Ektar nerfado. No sentido de gerar Followers 3-2. É melhor no sentido de ser um mini Poseidon. Porque você desce 7 mana, 5-6. É uma classe que não rampa. É bem verdade. O Poseidon tá descendo aí num turno 6, né? Consistentemente. O Ektar entra um turno depois. Os Wards têm 1 de vida a menos, né? Então também são mais frágeis aí. Mas ela é uma mistura. É um cruzamento de Ektar com Poseidon. Poseidon é bom. Ektar nerfado também era. Não tem como ela ser ruim, tá? Independentemente do deck. Tem gente que tá falando, ó... Vamos fazer um Golden City Haven. Com os amuletos lá, tal. Que geram Storms. O problema do Golden City Haven é que ele ocupa espaço no board. Se você tiver 2, por exemplo, pra despertar os Storms automaticamente. Você não vai ter muito espaço pro Ektar buffar as coisas. Então o Ektar entra com 2, 1-2. Então você vai perder valor fazendo isso, tá? Eu acho que o Ektar é mais aquela carta tipo o Guionnelise. Ah, um deck meu ele enche bem o board. Só calar, entendeu? Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ele é muito próximo de um Ektar nerfado. Muito próximo. Ele é mais consistente do que um Ektar nerfado. Porque a partir do momento que você completa as 9 Shadows. Você sempre vai descer ele com a mesma condição. Ele causa um pouco menos de dano. Mas ele tem o Ward. Então assim, ele é um pouco mais defensivo. Um pouco mais consistente. E um pouco menos potencial de removal, tá? De resto, ele é exatamente igual. 7 manas, 5, 6. Mais 2, mais 0 em tudo. E o Ektar anterior, o nerfado, já era bom no mid range. Shadow, né? Então não tem como essa carta ser ruim, tá? Ela acaba sendo melhor em alguns aspectos e pior em alguns aspectos do que o Ektar nerfado. Mas é quase um Ektar nerfado. É uma mistura de Ektar nerfado com Poseidon. Ou seja, nada novo por aqui, né? Eu esperava um pouco mais. O marcador é o Holy Rider aqui. 2 mana, 1, 2, Ward. Então ele vai ser um 3, 2, Rush. Quando o Ektar descer. Se eu não quiser ele empanada, eu deixo ele com uma 1, 2, Ward. Então ele pode ser Poseidon e ele pode ser Ektar. Basta você decidir aí. E é claro, a gente tem a possibilidade de Ektar em cima de Ektar. Ele gerando esses followers também. Já que a gente vai ter as shadows sempre ativas aí, né? Depois que você atingir a primeira vez. Então ele sempre vai sumanar os Holy Riders, né? Então tinha umas horas que o Ektar ficava sem carga, né? Como shadow. E basicamente é isso, gente. Então eu acho que vai ser uma carta boa, tá? Eu não acho que você tem que se concentrar tanto no arquétipo que você pode montar, né? Mas sim na carta em si. É uma carta parecida com o Guiune Elise. Parecida com o Ektar nerfado. E parecida com o Poseidon. As 3 cartas são boas, não tem como ela ser ruim. Então basicamente é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.